Música ... Cadainha, que chama. Mas tem que pedir ele, que senão ele não deixa. Não deixa rezar. Não deixa rezar nas folias? Não deixa não. Por que que ele não deixa? Não sei, ele é ruim de tanto. Esse pai tem que falar. Mas sempre foi assim? Hein? Desde o tempo dos antigos sempre foi assim? Não. Muito que o padre convence que não gosta de folias aí. Porque os outros... Tinha um padre aí, que era o dono da igreja, que ele morreu de velho, que ele estava de padatu, até hoje ele pegou uma capelinha lá em cima, lá que eu não conseguia fazer. Ele deixava cantar. Todo dia, 6 de janeiro, todo folia, depois de 6 a 5, 6 a 10, ele deixava cantar dentro da igreja. Mas tinha que assistir a missa. Tinha que chegar cedo, joelhar lá, assistir a missa. Agora se chegasse, a missa tinha acabado também, não deixava cantar não. E do tempo dos antigos, da época que você falou, que não tinha briga, o pessoal tinha relação boa com o padre? Ah, tinha. Tinha. Ainda mais esse padre que estava ali, que morreu, ele era respeitado e todo mundo tinha medo dele. Criança não podia chorar dentro da igreja. Não queria, não. Se chorar dentro da igreja, tinha que sair com a criança na zona. E moça de mulher, moça de vestido degolado no trama. Mulher, moça, tinha tudo que botava viol na cara. Igual aquela novela que botava viol na cara. A coisa que eu não ia não. Entra mulher quase pelada dentro da igreja. Na época do seu pai, já tocava aí dentro a folia? Já tocava aí dentro, porque eu estava dentro da igreja. A sua folia já tocou na igreja? Eu também já toquei. Já cantei. Já cantei até dia 20 de janeiro uma vez. Eu cantei uma igreja ali. E o senhor faz instrumentos na folia? O senhor faz algum instrumento? Não. O instrumento que a gente faz em casa, é só recorrer com a gente faz de palo, de bambuna. Você vai fazer mais uma pergunta de folia? Não, pode tentar. Além da folia e além do lero que o senhor fala, tem mais alguma coisa que o pessoal gosta de fazer em festa? Não. A coisa que o pessoal só gosta de fazer em festa aí, a coisa é só folia mesmo. É tal de cantalero, é tal de pau mineiro, né? É o mineiro Paulo. É o mineiro Paulo. Então é o que o pessoal gosta mais. Não tem mais nada de... E o que é folia para o senhor? O que é folia para o senhor? O que é folia para o senhor? Para mim é... sei lá. Para mim é uma grande devoção, uma grande alegria, né? Para mim eu... Eu conto mesmo por devoção mesmo. Gosto da folia, eu gosto de... Gosto de todos os sons mesmo. Mas o meu portador mais é o rei, né? Agora o senhor trouxe a espandeira aí e não tocou uma... Não, mas não. Antes eu queria saber se o senhor poderia explicar um pouquinho de cada símbolo da folia. Olha esses que estão aqui. Pega a fumadora aí e mete bala. Explicar um pouquinho. Aquele... aquela máscara ali por exemplo. Não, só de luz, né? O que representa? Não sei lá. Eu acho que aquilo ali... Eu acho que a carne máscara que ele parece representa a parte do pichu cu, né? Eu acho que representa o pichu cu. Eu disse o senhor Herodes, né? Herodes? É... Herodes é o que fala aqui. Que parou... Que parou o menino Jesus pra matar, né? Fala Herodes. Não é? E isso aqui? O que que é? Essa fita? Não, é isso aqui. Estandarte. É isso aí como... É um estandarte, uma bandeira? É... Eu acho que só uma bandeira, né? Para uma estandarte, para... Uma bandeira um pouquinho diferente. É essa aí. E a fita? O que significa fita na bandeira? Fita botando bandeira para... Para aceitar, né? Para ficar mais bonita? Para ficar bonita. Dependendo de todas as casas que só chegava. Às vezes, quando a pessoa fazia uma bandeira, não botava fita nenhuma. Eu botava com a fita, não deixava para chegar na casa. Tinha muita moça. Toda casa que chegava, eu botava quatro cintos porra. Cinco... Cinco fitas dessas. Já comprava mesmo a fita. E vem, pulia aí. Então, guardava a fita para eu botar no bandeira. Quando eu vi, a bandeira estava... Estava cheia de fita. Agora, tem umas bandeiras ali que tem dinheiro. As pessoas botam... Quem é que botava esse dinheiro na... Não, isso é todo mundo bota, né? Todo mundo bota, né? Às vezes, você vai passando assim, Tem um carracinho que bota o dinheiro na bandeira. Bota no... No precepto. Bota... Todo mundo bota o dinheiro. Bota o dinheiro na... Prende ele na... Como se fosse na fita. É mesmo como se fosse na fita. É. Esse aqui também... O senhor é... Costuma-se ter bandeira desse tipo? É... Isso aí é outro tipo de... Do... 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 Agora, depois passou a limão e a mamãe, o sol caiu e quebrou. Esse São Remondo era a redor dos pais? Como é que foi pra sua família esse São Remondo? Eu sei lá, uma mamãe que sempre era dos antigos do tempo dos pais dela, né? Quando ela acabou, já era do tempo dos avôs dos pais dela e foi acompanhando o São Remondo. Então, mamãe tinha uma dor com ele danada, era desse tamanho assim. Era negro? Era negro, era do São Remondo. Então, ele faz o ano pelo dia 31 de agosto. 31 de agosto, ele faz aniversário de São Remondo. E qual o centro de devoção da sua bandeira? Qual o centro de devoção da sua folia? Da minha folia? É que a minha devoção é São Turei, né? São Turei e irmã São Sebastião, que se carrega, né? E a sua bandeira aparece mais com qual ali? Eu não tenho minha bandeira nenhuma, quase que o remendo é um tadinho, que é o lanal, que é o lanal. Essa bandeira... Esse aqui também tá bem diferente, né, Tais? Estilo oratório também. É comum aqui? É comum aqui? Isso eu não tiro... Estilo é aquele tipo de quadro que solta, né? É comum as folias, algumas folias? É, eu nunca vi folias assim não. Ela não faz, mas é... Fica bonito, mas sei lá, pra carregar, é um peço da nave, não é? Eu gosto mais da bandeira comumzinha, pequena, que é o ponto pra essa noite inteira carrega, não cansa, né? E desses instrumentos aí, o que que ainda tem hoje e o que que não tem mais aí? Ah, hoje aqui eu tenho... aí ó, sei lá, agora parece que é bambu, né? Eu sei que faz. É... Triângulos, né? Muita coisa. Agora, hoje em dia, as pessoas botam, botam esse negócio de fazer assim, botam a fuíca, né? É, não é a fuíca, não é? Tem, gosta de fuíca até aí, né? Com isso, velho? É, né? Essa folia mesmo que nós somos imunerados, tem um sapoço, com toda a mesma torta. E é sanfona mesmo? É sanfona que vocês usam ou não? É, nós usamos sanfona. Sanfona? Eu tenho até três, tem dois de oitenta e uma de oito baixa. Oito baixa é assim, aí lá, de oito baixa é aquela lá. Essa pequenininha? É, eu tenho até aquela lá. E o sanfoneiro lá é seu filho? O sanfoneiro é meu filho. E... é a mesma sanfona que vocês usam pro Lero? É a mesma sanfona. É a mesma sanfona? É a mesma sanfona? É a mesma sanfona. É a mesma sanfona, doutor? Não, vamos seguir. Agora o senhor trouxe esse pandeiro aí e não tocou até agora, sr. Nilton. É, convida pra amanhã de manhã cedo aí um traje de sanfona aí e nós dão uns gritos aí pra vocês entram. Tô com um cabelo pra gente. A gente pode combinar, sr. Subina? Pode, né? Dependendo da hora. Ah, a hora que você puder. A gente vai ficar o dia inteiro? Vamos. Vamos. Fazer uma brincadeira só pra gente... Filma. Ou você traz o sumo pro Marli ou senão eu trago isso. Mas ele toca bem calongo. Né? É. Traz ela e toca calongo. Ela toca bem também pra calongo? Troca? Toca? Claro. Talvez ela não vai poder vindo cantar... Ela faz assim. Fazendo assim ali. Talvez ela não vai poder vindo. Vamos ver se o meu garoto quer, hein? Só marca a hora. Não, tudo bem. É só marca a hora aí que eu tô... É. É só falar qual é a melhor hora pra vocês. É, eu... Amanhã domingo mesmo, né? A gente tá na cidade aí de dia. É? O dia inteiro. Ué, em 10 horas tá bom? Tá ótimo. Depois da missa? É. Você vai à missa? Eu tô... Sempre... Depois quando eu não vou a mulher vai. Agora vou hoje eu vou ficar. Amanhã eu vou ficar e a mulher vai. Sua esposa é de onde? Sua esposa é de onde? Sua esposa é de onde? Ela é de onde? Ela é lá de Nova Iguaçu. Minha vizinha. É. Ela é de Nova Iguaçu? É. Minha tia morava lá e eu fiz um encontro e ia lá, né? Passei lá e depois... Começamos a conversar lá e... Deu certo. A folia de rei já chegou a visitar Nova Iguaçu ou a sua folia? Não. Uma vez o meu irmão me levou lá em Campo Grande. Eu fui em Campo Grande com a folia lá. E agora tá pra ir também. Tem um rapaz aqui. Aquele rapaz pra nós. Quer levar nós em Campo, né? É. Aquele... Como é o nome do que ele falou? Rapaz, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome tão feio. É em Campo, só... É... Eu não lembro de Campo. É. Você não arrumou uma condição ficar brava com a pessoa aí, né? Não, mas ele vai arrumar. Ele vai arrumar, né? Ele falou que vai arrumar. É. Vai levar. Vai levar eu, ele e o pau mineiro. Mineiro Pau. Mineiro Pau. Vai levar vocês pra Campo Grande? É. Não, vai lá em Campo. Campo Grande vem aqui, né? Campo. Campo Grande vem aqui, né? Por isso Campo Grande vem aqui no dia 4. Dia 24 agora... Só tem horas aí no campo. Sábado agora. Porque vão fechar aqui e vão expulsar a gente daqui a pouco. A gente vai... A gente vai... A gente vai... Ihhh, daqui a dois minutos vamos expulsar a gente. Seu Newton. É. Eu vou fazer só um pedido, senhor. Porque tudo isso que a gente gravou hoje, conversou, a gente queria usar pra uma pesquisa lá na universidade. Sem fim lucrativo nenhum. Vai ficar tudo pra universidade pra gente pesquisar. E depois a gente vai levar essa história do senhor, da folia, pra criançada que a gente quer levar isso pras escolas públicas. Né? Pra... Que a gente não... Ninguém quer ganhar dinheiro com isso. Afinal a gente quer distribuir esse conhecimento que poucas pessoas têm. Não, tem problema não. Então a gente queria que o senhor autorizasse se a gente podia usar a sua... Sua entrevista que a gente gravou hoje, se a gente podia usar no filme que a gente está querendo fazer. Se a gente pode utilizar. Pode? Não tem perigo não. Não pizica nada a gente. Pelo contrário. O que a gente fica devendo ao senhor... Eu vou trazer uma cópia dessa fita pro senhor, a próxima vez que a gente vier às duas barras. E uma fita dessa entrevista pro senhor ver na televisão lá. É. O ano pra... Eu me passava no cantema aqui. No cantema aqui na... Na festa que eu coro, né? Aí um rapaz nem sei da onde que foi. Nós fizemos umas perguntas ali, né? Aí depois outro dia eu passei lá. Falando lá na televisão. Então... Passou? Passou? Mas eles não... Ué tinha ensinado a gente, né? Ah, quantas folias tem em duas barras ainda? Ah, tem umas sete ou oito, não tem? Tem. Por ai. Tem mais então? Tem mais, não tem? Tem... O senhor recebeu o pão também aqui, mas não morreu agora, a senhora ainda. E a folia passou para quem? Não, a folia não saíram, não. A colinha do Eduardo tem cinco, seis folias? Seis, nunca é. Tem sete. Tem cinco inteiras? É, Quilombo, oito. Tem oito folias. Quais são os nomes dos mestres? Você sabe o nome de todas as folias? Do Quilombo, ele me parece Antônio. Antônio... Caratina, Antônio Caratina. E qual o nome da folia dele? Ah, o nome da bandeira não sei. Só sei o nome do mestre, que é Antônio Caratina. E o nome dos outros mestres? E tem o Abel, que é do Fernando Serra. Que o Quilombo é a raiz do lugar. E tem o Pedrinho, que é do Manerá. Também faz parte do Esparra. E o São Antônio, também do Manerá. Faz parte do Esparra. E tem a do Carmin, né? O mestre Carmin lá do Manerá também. Faz parte do Esparra. Aí vem, nós vem para cá. Tem o... São nove folias. E qual é a folia mais antiga? Tem um aqui no... Zezinho... Então, aqui no... Santana, Fazenda Santana. É um tal Zezinho também. Zezinho Luzia. Tem um. Só no seu nome também, do Bandeira. Tem. Aí vem... Zezinho para cá. Tem a... Tem o Solil. Que já vem morrendo aqui dentro do Esparra. E... Tem a minha. Meu nome é Silvino, que você já conhece. E tem a folia de mim também, que é do meu garoto. É... Ele se chama Weyton. Weyton Reis. Ele nasceu no dia da festa. Então, ele não teve rezeiro. Foi no dia da festa que a gente estava festejando e... Mas folião do que esse não existe, hein? A madeira foi para o hospital e também de nascer. Então, aí eu vou ter o nome dele. O Weyton Reis. Weyton Reis. Weyton Reis. E... Teixeira. Ele veio com o dono da folia de mim. E... Tem o... Ah... Tinha um aqui também, né? Que... Aliás, dois. O rapaz morreu aqui também com uma folia nova, que é do Valdeci. Jesus. O irmão dele morreu e parou com a folia de mim. Parece que vai parar. E tem a do Fernando também, né? O honor. Que parou. Hoje parece que é crente, né? E tem o Jair, né? Que foi para lá de quem morreu. E a só que eu sei como sou. Ah, não. Tem a do Zezinho Gabriel. O Zezinho Gabriel. E a do Zé Pretin. Vocês se lembram da folia do seu Zé Pretin, que é do Mineiro Paulo? Ah, eu vou. Eu cantei três anos para ele. Eu não vou. A folia da Amanda também. Já tem três anos para ele. Gente, a gente vai encerrar porque o pessoal quer fechar aqui. Esse já está um pouco... Silvino, rapidinho, me desligando. Você autoriza... Porque o senhor falou um pouco aqui com a gente. Você autoriza a gente a utilizar nesse filme a sua fala, a sua imagem? Como? Autoriza? Autoriza. O senhor também, né, Fernando? Pode, então. Gente, obrigado pelo tempo de vocês aí. A gente promete para retornar isso tudo. A próxima vez que viermos. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem que nós não cantamos. Isso é calango. Só um minutinho. Uma vez eu ouvi um negócio assim. Olha lá no tango, o lagartista acabou, essa noite pegou fogo. Isso é calango? Hein? O cachinho usando é calango? É, é calango. Só que... Não é como... Não é? Todos que pegam esse calango. É... É... É um tipo de desafio. É... E ele é... É embolado. É embolado. É... Cala do câmbio, lagartista acabou, essa noite pegou fogo. É... Cala do câmbio, lagartista acabou. É, essa noite pegou fogo. É... Aí tem a... Tem também a... Tem aquele... Tem numerado. Desenado, né? É... E a gente... Eu levo muito esse desenado. Tem pessoas que acompanham, tem outros que acompanham. É... Entendeu? O desenado já... É num... Num? É da bicharada. Da bicharada. É... Tem gente que leva ele toda, entendeu? Algum... Acompanhando. Então vamos... Vamos supor... A pessoa que tem bom ouvido ele... O cara gritou, pega, né? Ele pega o primeiro verso... Não... Eu vou começar no número 2. No número 1. É... Depois... Aí o... O colega vai gritar um número 2. Eu grito um número 3. Ele grita um número 4. Vai até o... Vai dobrar. Aí eu grito. Tem o nome dos bichos também? Eu... Eu levo assim... Se vocês quiserem que eu passe uma... Tem o nome dos bichos lá. Tem o nome dos bichos lá. Tem o nome dos bichos também. Tem o nome dos bichos também. Fala o nome dos bichos. É... Então a gente não entendeu. Então amanhã estamos combinados então. Eu... É... Obrigado.